Jesus Cristo é meu Deus Único caminho a meu Deus Jesus Cristo é meu Deus Ele lavou meus pecadores Jesus Cristo é meu Deus Escuridão cai em seu nome Jesus Cristo é meu Deus Rei dos reis que tu amarei Jesus é Cristo A cimeira espiritual que possui fé nobre ao colocar Cristo no seu coração com uma grande ânsia Os perianos eram mais nobres do que os tesalonicenses Pois receberam a mensagem com grande interesse Examinando todos os dias as escrituras Para ver se tudo era assim mesmo E creram muito dentre os judeus Bem como dentre os gregos Um bom número de mulheres de elevada posição E não poucos homens Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo Que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia Dirigiram-se também para lá Agitando e alvoroçando as multidões Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral Mas Silas e Timoteu permaneceram em Bereia Atos capítulo 17 versículo 11 a 14 As pessoas que moravam em Bereia Ouviram as palavras com fervor de coração Enquanto o apóstolo Paulo pregava Jesus é o Cristo E eles colocaram as palavras de Cristo em seus corações E as gravaram profundamente Assim, eles eram conhecidos como os nobres, educados, cavaleiros de fé Até mesmo nossos remanescentes devem ouvir as palavras de Cristo Com fervor de coração através da adoração hoje E chamar esse nome de Jesus é o Cristo E mudar-se para um filho de Deus De ser enganado pelo diabo a cada dia Assim, você realmente se torna em cimeira espiritual Com fé de um cavaleiro Então, devemos todos gritar em voz alta Com um coração ansioso e feliz Jesus é o Cristo Somos filhos de Deus Todos os problemas acabaram Satanás vai embora Cheio do Espírito Santo Evangelização mundial Até os fins da terra Seremos testemunhas Hoje, vou contar a história do maravilhoso José Que como o povo de Bereia teve fé gentil Ouviu a palavra de Cristo como um coração sincero Abraçou e travou a batalha espiritual para alcançar o sonho da evangelização mundial Jacó teve doze filhos Mas Jacó amou seu décimo primeiro filho José Mais entre os seus doze filhos José era muito jovem quando sua mãe morreu Crescendo como amor de seu pai Jacó Entre as suas três madrastas e dez meio irmãos José sempre foi objeto de ódio e ciúme por seus irmãos Jacó fez e vestiu apenas José roupas coloridas que ele nunca deu a nenhum outro filho Vendo isso, os irmãos ficaram muito zangados e odiaram José ainda mais Porque nosso pai ama apenas José Ele só veste José com aquelas roupas caras e coloridas que ele nunca nos deu Quem somos nós para ele? Pai é tão injusto Por isso, os irmãos odiavam José que roubou todo o amor de seu pai No entanto, os irmãos não estavam nem um pouco interessados nas palavras de Jesus Cristo O descendente da mulher que seu pai Jacó deu Apenas interessado no que poderia ser visto O que vestir e o que comer Só acreditava em Deus para satisfazer sua ganância Pensando apenas no trabalho do povo José cresceu solitário e sempre intimidado por seus irmãos Mas era muito diferente de seus irmãos José, que sempre estava sozinho, cresceu como sonho da obra de Deus Ouvindo e gravando em seu coração Gênesis 3.15 Jesus Cristo, descendente da mulher, com seriedade nos braços de seu pai Jacó Então, um dia, José que acreditava em Gênesis 3.15 O Deus da aliança teve um sonho maravilhoso Para o, os onze feixes, o sol, a lua, as onze estrelas se ajoelhando a José Foi um sonho maravilhoso Assim que os irmãos ouviram sobre os sonhos maravilhosos de José O coração de seus irmãos se encheu de ódio e inveja por José Um dia, a pedido de seu pai José foi visitar seus irmãos em Dota Que estavam cuidando das ovelhas Então, os irmãos viram José vindo de longe e disseram Ei, aí vem o sonhador Assim que os irmãos viram José Tiraram suas roupas coloridas e o jogaram na cova Mas José não chorou e clamou por socorro José se apegou ao Deus da aliança de Gênesis 3.15 Que o fez e o chamou Bem a tempo, os irmãos viram mercadores egípcios passando Então, eles venderam José como escravo no Egito José, que foi vendido como escravo no Egito acorrentado Não teve medo nem preocupação Isso é porque ele acreditou que o Deus que plantou o sonho no coração de José Quero fazer o nome do Senhor Jesus Cristo conhecido em todas as nações Estava sempre com ele como Emmanuel e o orientou em detalhes José, agora escravo, foi à casa de Potifar, capitão da guarda do Egito de Faraó Através de José, Deus abençoou a casa e os campos do general Potifar para José E enquanto José era escravo, ele se tornou o secretário da casa do general Potifar Mas um dia, outra grande crise veio a José José foi preso injustamente por causa das mentiras da esposa de Potifar O que aconteceu com José agora é um prisioneiro Ele nunca lamentou ou argumentou que não tinha esperança Além disso, ele não culpou Deus Ele se agarrou à vontade de Deus que o criou e o chamou A aliança da evangelização mundial E a desfrutou como um filho de Deus que lutou espiritualmente contra a incredulidade, o mundo e Satanás Isso foi porque José sabia que ele, que estava preso no pecado original de Gênesis 3 Tornou-se uma pessoa absolutamente possível somente através do Gênesis 3.15 Messias Jesus Cristo, descendente da mulher, que esmagou a cabeça de Satanás Finalmente, José recebeu a sabedoria de Deus e interpretou bem o sonho do faraó O rei imediatamente disse Essa é a primeira vez que vejo alguém movido pelo Espírito de Cristo de Gênesis 3 José sempre ouvia Gênesis 3.15 Cristo com um coração sincero Guardava-o em seu coração e invocava o nome de Jesus Cristo todos os dias Então ele desenvolveu uma crença nobre, civilizada e cavalheiresca E ele se tornou o homem que impressiona o próprio rei e todos os outros Agora como um primeiro ministro do Egito José viveu seu sonho como um maravilhoso discípulo evangelista Que fará conhecido o nome de Jesus Cristo A descendência da mulher de Gênesis 3.15 para seu povo, Egito e todo o mundo Deus nos ama tanto que somos feitos a sua imagem E ele veio para nos salvar quando estávamos presos no pecado original de Gênesis 3 Ao deixar Deus e sendo cateuado pelo poder do pecado e vivendo como servos de Satanás Deus é o verdadeiro rei que veio em corpo humano e destruiu as obras do diabo na terra O verdadeiro sacerdote que acabou com todas as maldições e desastres E Jesus é o verdadeiro profeta que é o caminho para encontrar Deus E ele morreu na cruz para acabar com todos os nossos problemas e ressuscitou Como filhos de Deus que também creem no Deus da aliança que nos deu Gênesis 3.15 E recebeu Jesus Cristo como nosso Salvador Devemos ouvir a Cristo com todo o nosso coração e colocá-lo em nossos corações E como servo dos três ofícios de Cristo Devemos absolutamente lutar a batalha espiritual para quebrar a escuridão em nosso corpo Assim possuímos a luz automaticamente Como José que sonhou com o sonho de Deus Com fé gentil como o povo de Berea Oro que vocês se tornem numa maravilhosa cimeira espiritual Que espalha Gênesis 3.15 Jesus Cristo para 237 países ao redor do mundo Deus Todo-Poderoso Eu estava preso no pecado original de Gênesis 3 E era obrigado de viver sob a escravidão de Satanás Obrigado por me criar e me chamar para me tornar seu filho Que sonha o seu sonho acreditando em você O Deus da aliança que deu o Evangelho original de Gênesis 3.15 Permite que eu ouça a Cristo com grande ânsia E o coloque em meu espírito e alma todos os dias E me torne uma maravilhosa cimeira espiritual Que entrega a Cristo as 237 nações ao redor do mundo Travando na batalha espiritual De quebrar as trevas em meu corpo Como uma fé nobre Eu oro em nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém